E aí, guardado a consequência Sei que é difícil quando sabes que vais ser o caldo de alguém Sei que é difícil se assumes o que acontece e nem a idade tens Sei que é difícil com histórias a tua vida e descobres que és mãe Sei que é difícil e tu também Sei que já des tempo ao tempo, o tempo não passou Tinhas até um plano mas mesmo assim falhou E nunca era suposto ter chegado onde chegou Parecia só o enjoo passageiro mas com o tempo piorou E agora também é tarde para chorar sobre os erros do passado Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço Se o tempo faltasse, atrás na tua adolescência Qual escolhias entre os dois, verdade ou consequência? Pois bem, esta é uma nova etapa da tua vida E olha que é a realidade, bem como tu dizias Sei que tu ainda és nova e que tudo se transforma É um mundo que nem forma a ti na outra hora, tudo se reforma lá agora Agora és tu e ele, e ele que vem Sabes o que é ser filha, mas sabes o que é ser mãe As consequências que isso tem, as mudanças que é de bem Quando amigos já são pais, pais de amigos já não são ninguém Sou o bem de sempre, eu sei que sou o bem de sempre Como é que foste pensar que isso contigo iria ser diferente Não deste ouvidos, nem poseios, nem gestão Deste ouvidos aos teus amigos, sou literosa na mão Então, agora sabes que era só uma fase Não é mais que eu saiba o quanto se tu ouveias esta frase E logo agora te imploraves que isto tudo acabasse Ainda tens de decidir, está quase Sei que é difícil quando sabes que vais ser o colo de alguém Sei que é difícil se assumes o que acontece e meia idade tens Sei que é difícil constróis a tua vida e descobres que és mãe Sei que é difícil e tu também Ei, a partir de agora vão parecer-te miúdos Todos imaturos e os amigos Não é por mal, mas não contes com muitos É uma ida sem volta Queres uma volta sem ida Mas se tens a volta à vida, a vida volta Hoje os fãs da escola, o futuro pouco importa Fazes só o que queres fazer e nada te incomoda São as modas, as drogas, as mocas, as modas, as pautas Da micro que há mensagens com quem trocas As notas, as faltas, as negas As falsas justificações de faltas que entregas Na praia, nas festas, há noites, as discotecas Está escrito na tua testa, mas te negas, velho, eu vejo Pegas as chaves e sais que não tem nada de mais Que são saídas normais e nada vai além Eu sei onde é que tu vais e que eles te acham mais Pintam-se os olhos e sais e queres enganar Os teus exemplos finais e tu meves-te e vais A conversa com os teus pais, entra-te e salta sangue E o navio aonde vais, eles são todos iguais Amanhã quando acordares já não vais ter ninguém Sei que é difícil quando sabes que vais ser o colo de alguém Sei que é difícil se assumes o que acontece e meia idade tens Sei que é difícil constróis a tua vida em que escoves que és mãe Sei que é difícil e tu também Agora para um pouco e pensa bem Quatro semanas, vai fazer o teste Olha a tua volta e pensa bem Cinco semanas, vês o que fizeste Olha o teu futuro e pensa bem Ainda te lembras daquilo que me disseste E agora volta atrás e pensa bem Pegas as chaves e sais que não tem nada de mais Que são saídas normais e nada vai além Eu sei onde é que tu vais e que eles te acham mais Pintam-se os olhos e sais e queres enganar Os teus exemplos finais e tu meves-te e vais A conversa com os teus pais, entra-te e salta sangue Miúda vê onde vais, eles são todos iguais Amanhã quando acordares já não vais ter ninguém Sei que é difícil quando sabes que vais ser o caldo de alguém Sei que é difícil se assumes o que acontece e na idade tens Sei que é difícil com as tuas a tua vida em que escoves que és mãe Sei que é difícil e tu também Sei que é difícil se assumes o que acontece e na idade tens